Sejam bem-vindos ao Consulado da Ração, chegou aqui ó, já vai higienizando sua mão, todo o sistema de segurança, tem farmácia pro seu pet, tudo que você precisa aqui pra cuidar do seu bichinho, você vai encontrar, seja gato, passarinho, tudo tem aqui uma variedade enorme. A loja, ela foi reformada, então ela tá mais ampla, tem estacionamento na porta e toda setorizada. Tem vários tipos de acessórios, vamos falar de brinquedos que tá logo aqui na entrada? Ó, brinquedo The Pets Brasil, com 30% de desconto pro seu pet se divertir. Tem tapete higiênico, tem shampoo, tem remédios, como eu disse, variedade de ração, de todos os tamanhos também, petiscos, caminha, coleira, gente, muitas opções. E você pode fazer parte aqui dos descontos com Família Consulado. Só fazer o cadastro em uma das lojas, que aliás, são 13 endereços, pode comprar pelo WhatsApp, que é o 11974499313, Zona Norte eles entregam, entra lá no Instagram e aproveite, Consulado da Ração É Qualidade pra você.